Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio da Escola J-Cell e venho fazer um convite aí para vocês. Eu estava conversando recentemente com o Alexandre da Universo Tech aqui em São Paulo e nessas conversas ele me relatou que alguns alunos quando terminam de fazer um curso de nível iniciante básico para começar a trabalhar com a manutenção de smartphone, ele precisa de tempo para recuperar o investimento do curso para poder fazer outros e se aperfeiçoar. Pensando nisso, eu fiz um treinamento que será dado lá no dia 3 de setembro num sábado, sábado o dia inteiro, é um treinamento de um dia com preço bastante reduzido, em torno de 10% de valor de um curso para poder ajudar esses alunos que estão no começo da carreira agora e não tem condições de expor de valores mais altos para fazer um curso mais completo. Esse curso já é uma introdução para que vocês aprendam a reparar placas para vocês poderem aprender a identificar os componentes, testar, fazer a leitura, interpretação de esquemas elétricos entender alguns defeitos, criar alguns troubleshoots, aprender a utilizar de protocolos então eu vou estar lá no sábado, no dia 3 de setembro, num único dia para passar essa informação para vocês por um valor muito reduzido mesmo. Eu vou deixar o telefone do Alexandre aqui da Universo Tech entre em contato lá com eles para vocês verem que vocês não vão se arrepender, tá bom? Vou dar um exemplo aí para você técnico iniciante, você precisa de ajuda a gente sempre fala, não usem receitas de bolo, porque a receita de bolo te condiciona apenas a um único caminho mas se você está começando, você precisa ter início, meio e fim você precisa saber por onde começar. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês se você tem um celular que não liga, isso aqui é um troubleshoot feito por tópicos, né? onde eu apresento algumas possibilidades de teste para que vocês possam chegar no defeito nem sempre o caminho é exato, porque os defeitos podem se alternar em diversas situações mas tem uma previsão aqui que tem bastante acerto, tá bom? Então vamos pegar uma situação, por exemplo, um celular que não liga, tá? Sempre nós vamos utilizar nossa fonte de bancada Então com o equipamento conectado à fonte, eu devo observar em qual dos três tópicos menores o meu sintoma se apresenta Por exemplo, aqui no primeiro tópico, sem consumo em modo off no segundo, com baixo consumo em modo off ou no terceiro, com alto consumo desarmando a fonte em modo off já caracteriza curto, né? Vamos imaginar no primeiro aqui, sem consumo em modo off Clicando aqui nesse tópico, eu vou abrir mais possibilidades para poder ir mais longe Então clicando no tópico sem consumo, eu vou abrir um tópico maior em forma de pergunta e aí eu vou ter mais seis possibilidades de resposta para o meu equipamento Então vamos lá, o que acontece ao pressionar o botão power? Aí eu tenho lá do lado, nos tópicos menores nada, não está acontecendo nada, não circula corrente, está sem consumo algum Eu posso ter uma situação onde o consumo trava em torno de 200 mA Já alguma coisa que pode ser relacionada a software Eu posso ter uma situação de trava abaixo de 200 ou elevar menos de 100, voltar a zero Enfim, temos seis possibilidades ao pressionar power Eu vou escolher a primeira, faz de conta que não acontece nada Não circula corrente, está sem consumo nenhum mesmo pressionando o botão power Aí já me ia entrar uma outra pergunta Mecanismo do botão power está funcionando? É porque a partir dali, é dele que a corrente tem uma sequência Ela cresce de forma exponencial, ela bate, atinge o pico e entra stand-by Só que se nada acontece, então vamos suspeitar do botão power Então a pergunta é, está funcionando? Eu tenho a opção sim ou não? Vamos imaginar que sim, meu botão power está funcionando Aí ele me dá uma outra pergunta Para que eu faça algum teste Ele me pergunta ali, existe tensão de referência no botão power? A tensão pode ser 1.8 ou 4.2 Aí depende do smartphone E aí da mesma forma eu tenho duas opções Ou sim ou não Então é isso que vocês vão poder utilizar É para cada tipo de defeito Eu não vou seguir aqui, porque senão o vídeo fica muito longo Mas para tudo nós temos protocolos Temos pontos de teste Para poder chegar no resultado Então se tem um exemplo ali, não liga Em apenas uma das possibilidades Vocês viram que tem mais Só que tem aqui, não acende display Não carrega, o Wi-Fi não funciona Touch não funciona, câmera não funciona Áudio não funciona, enfim É isso que eu quero passar para vocês nesse treinamento É os tipos de defeito que o smartphone pode apresentar E os caminhos para se fazer alguns testes E sempre utilizando esquema elétrico, fonte e multímetro Que é o que tem de mais fácil para o técnico iniciante, tá bom? Então eu vou deixar aqui o telefone do Alexandre Da Universitec A data é dia 3 de setembro É um sábado para não atrapalhar a vida de ninguém Que trabalha durante a semana E repetindo, o preço desse treinamento é 10% do valor de um curso É bem baixinho mesmo Que é para que vocês realmente possam fazer Para que não tenha desculpa, tá bom? Então mais uma vez obrigado Eu vejo vocês lá Até mais e tamo junto